saúdo amada igreja com a paz do senhor vamos orar irmãos quem precisa de oração todos creio que todos nós precisamos de oração vamos orar senhor meu deus, meu pai que está no céu nesse momento pai amado, oh deus, queremos te agradecer do seu da glória por todas as bênçãos que temos concedido pai amado, oh deus queremos te agradecer do seu da glória pelo livramento, pai amado que tu tem nos dado, senhor da glória pai amado, queremos te agradecer do seu da glória, meu pai por tudo que tem feito em orçamento pelo livramento, pai querido em nome de jesus pai amado, te agradeço do seu da glória pai amado, oh deus, por estas bênçãos pai amado, agora, neste momento eu te peço, senhor da glória vem ser conosco, senhor amado oh deus, neste culto maravilhoso, senhor da glória nos abençoa, pai querido para que nós juntos possamos participar do corpo e do sangue senhor da glória pai amado, oh deus, em nome de jesus para que sirva, senhor da glória para edificação de nossa alma para edificação da nossa vida espiritual pai querido, em nome de jesus derrima da tua graça derrima, senhor amado Deus, amado e teu espírito sobre a tua igreja pai amado em nome de jesus cristo pai querido eu te peço estas bênçãos amém glória a deus louvado seja deus mais uma vez cumprimentando a todos com a paz do senhor cumprimentando também aqueles que já estão aí conectados através da live para estar participando da ceia do senhor juntamente conosco nesta noite vamos já abrir o período de louvor devocional louvando a deus com o hino de número duzentos e cinquenta e cinco da nossa harpa que é o nosso inário oficial das assembleias de deus o hino de número duzentos e cinquenta e cinco glória a deus dó na cruz morrendo meu redentor minhas maldades todas levou se o recebes tem seu amor pois teus pecados jesus perdoou quando deus o sangue vi que jesus já verteu passará sem sem interferir no egito assim suceder deus quer salvar o vil malfeitor como promete sempre fará nele confia ó pecador e pela fé vida nova terás quando deus deus sangue vi que jesus já verteu passará sem interferir no egito no egito assim suceder breve se finda a tua luz e no juízo tu vais entrar não te detenhas vem a jesus que teus pecados deseja pagar quando deus o sangue vi que jesus já verteu passará sem te ferir no egito assim suceder que maravilha que grande amor se hoje creres salvo serás cristo te chama vem pecador e gozo eterno no céu fluirás quando deus o sangue vi que jesus já verteu passará sem te ferir no egito assim suceder glória louvemos ao senhor ainda com o hino de número trezentos e cinquenta glória a deus trezentos e cinquenta glória a deus tens tu lido a história da dura cruz na qual jesus morreu desfazendo as trevas raiou a luz manando sangue seu jesus padeceu na cruz por ti jesus padeceu na cruz oh grande amor do salvador morrendo na cruz por mim insolido que cristo não se queixou no lenho em grande dor mas mas ao pai o perdão ainda suplicou pra o povo pecador jesus padeceu na cruz por ti jesus padeceu na cruz oh grande amor do salvador morrendo na cruz por mim insolido que cristo salvou por fim na cruz um mal feito que sofrendo na cruz lhe rogou de mim oh lembra a ti senhor jesus padeceu na cruz por ti jesus padeceu na cruz oh grande amor do salvador morrendo na cruz por mim insolido que cristo exclamou na cruz eis eis consumado está foi por mim foi por ti que morreu jesus aceita cristo já jesus padeceu na cruz por ti jesus padeceu na cruz oh grande amor do salvador morrendo na cruz por mim de pé jesus padeceu na cruz por ti jesus padeceu na cruz oh grande amor do salvador morrendo na cruz por mim aleluias aleluias alguém me mandou uma mensagem hoje aliás uma pergunta qual foi o maior presente que você já recebeu de deus qual foi o maior presente que nós recebemos da parte de deus a nossa salvação a nossa salvação que custou o sangue puro inocente imaculado de jesus cristo vertido lá na cruz por cada um de nós aleluia levas tequionamaias oh amado isso é o grande amor de deus para com cada um de nós que deu o seu filho unigênito para que morresse na cruz do calvário na cruz do calvário por cada um de nós aleluia pastor jeremias faça a leitura devocional nosso salmo após do senhor meus irmãos abra a sua escritura no salmo 22 salmo 22 a partir do verso primeiro esse texto nos chama atenção por sua epígrafe dizendo o messias sofre mas triunfa Deus meu Deus meu por que me desamparaste por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias porém tu é santo e que habita entre os louvores de Israel em ti confiaram nossos pais confiaram em tu os vidrais a ti clamaram e escaparam em ti confiaram e não foram confundidos mas eu sou perno e não não o próprio dos homens e desprezado do povo todos os que me veem zombam de mim estendem os bênçãos e meneiam a cabeça dizendo confiou no Senhor que eu lido lido pois ele tem prazer mas tu é Senhor que me tiraste do ventre o que me preservaste ainda estando ainda aos seios de minha mãe sobre ti que fui dançado pelo que me amado tu és o meu Deus eis o ventre da minha mãe não te alongues de mim pois a angústia está perto e não há quem ajude muitos toros me cercaram fortes toros me passando me rodearam abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge como a água que derravei de todos os meus ossos se desconjuntaram o meu coração é como cedo derreveu-se no meio das minhas entranhas a minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte pois me rodearam canjos o ajuntamento de manfeitores me cercou e as passaram as mãos e os pés poderia contar todos os meus ossos eles vêm e me contemplam repartem esses cintos das minhas pés e lançam os sores sobre a minha cruz mas tu senhor não te alongues de mim força minha apressa te em socorrer me livra a minha alma da espada e a minha presleca da força do cão salva-me da boca do leão sim ouve-me desde as pontas dos unicórnios então declararei o teu nome aos meus irmãos louvai-te no meio da congregação vós que temei ao senhor louvai-o todos vós descendência de jacó glorificai-o temei-o todos vós descendência de israel porque não desprezou nem abominou a visão do aflito nem escondeu dele em seu rosto antes quando ele clamou o ouviu aleluia o meu louvor de ti na grande congregação o meu louvor virá de ti na grande congregação pagarei os meus votos perante os que o temem os mansos comerão e se empatarão louvarão aos senhores que o buscam o nosso coração viverá eternamente todos os limites da terra lembrarão e se converterão ao senhor e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face porque o bem é do churou e ele domina entre as nações todos os da terra comerão e adorarão e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele como também os que não podem reter a sua vida uma semente chegarão chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer por quanto ele o fez aleluia 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 meus irmãos este salmo Davi ele está profetizando a vitória de Jesus Cristo no calvário e esta vitória de Jesus Cristo no calvário ele já alcançou por mim e por você e nos deu o direito de vencedor e Zacarias a partir do ver ele vai dizer que naquele grande dia na segunda vinda do Senhor ele descerá e aos que estiverem querendo ou intentando o mal contra Israel vai olhar para cima e ver Jesus descendo e vai ver já não dizer judeus este é o mestre que é aquele que nos dá o direito da redenção e por isso estamos nesta noite a participar do banquete do Senhor da ceia do Senhor até que ele venha buscar a sua igreja aleluia oremos bendito Deus nós te adoramos ó Pai porque sabemos que a vitória da tua igreja está garantida de Cristo vencido no Calvário Pai amado continua a falar com a tua igreja nesta noite através dos louvores a tua palavra pregada a Deus testemunhos que irão ser falados para que a nossa fé elas venham ser a cada dia fortificada a espera da tua volta é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo Amém eu desejo ó Deus em Jesus habitar pois minha alma suspira por ti de valor em valor e na fé aumentar para que vejam Cristo em mim mais uma vez eu desejo ó Deus em Jesus habitar pois minha alma suspira por ti de valor em valor e na fé aumentar para que vejam Cristo em mim amém amém eu quero pedir já os oficiais já se prepararem eu vou convidar Montone para vir apresentar um louvor enquanto Montone louva a Deus nós adoraremos ao Senhor com as nossas contribuições em forma de dízimos e oferta pastor Horácio venha para cá por favor tem um lugarzinho aqui para o Senhor glória louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todos sempre a nossa contribuição as nossas ofertas como de costume nos cultos de ceia é destinado ao serviço social da igreja dê a sua melhor oferta eu não estou dizendo a maior nota é a melhor oferta é aquela que é dada com amor com liberalidade com alegria que aí Deus abençoa o ofertante e nos abençoa no uso da oferta também vocês estão acompanhando e certamente vocês também estão passando o mesmo apuro que eu que as coisas subiram demais subiram demais e nós precisamos atender as famílias com o mesmo zelo com o mesmo cuidado como disse o pastor Heber aqui com aquilo que nós comemos com aquilo que nós queremos para nós é o que nós também devemos desejar àqueles que necessitam da nossa cooperação também amém queridos salvos irmãos com a paz do Senhor o Espírito do Senhor está aqui esta noite Ele quer derramar da sua graça sobre cada um de nós basta você dar lugar vou cantar um e neste momento você que conhece pode me ajudar em nome de Jesus Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito do Senhor Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito do Senhor enche agora a minha alma enche até é transbordar a minha alma hoje implora vem minha vida tocar Santo Espírito Santo Espírito de Deus neste momento Senhor toque ó Deus nas vidas que estão ouvindo este hino que eles possam sentir Senhor a Tua presença a Tua graça Senhor ó Santo Espírito de Deus eu sinto a Tua presença neste instante ó Pai amado a minha alma Senhor a minha alma hoje implora hoje implora vem minha vida tocar tocar a minha alma hoje implora vem minha vida tocar tocar a minha alma a minha alma hoje implora vem minha vida tocar a minha alma Amém 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 Glória a Deus Podem se assentar amados Já Os obreiros ajudam a retirar aqui A equipe de louvor Já apresentam louvor? Tem? Então vamos rapidinho Em seguida a mocidade Em seguida as irmãs Rapidinho Sem perda de tempo Já deixa Tudo engatilhado Porque nós estamos com o horário Bem corrido hoje E não queremos prolongar Enquanto vocês se aproximam Está cooperando conosco Mais uma vez O pastor Horácio Vaz Pastor Horácio Mais uma vez Nos dá o prazer De estar cooperando conosco Tem também as minhas cunhadas Com cunhados Ali Participando também Da ceia Conosco Nesta noite Vamos recebê-lo Com boas-vindas Dizendo Sejam bem-vindos Em nome de Jesus Deus te abençoe Amém Cumprimentamos a igreja Com paz do Senhor Nós iremos louvar Um hino muito conhecido E a gente Espera que a igreja Nos ajude a louvar ele Amém Toma-me Rendido estou Aos pés da cruz Me encontrei O que tenho Te entrego Ó Deus Vem limpar As minhas mãos Purificar Meu coração Que eu ande em tudo Que tu tens pra mim Eis-me aqui Rendido estou Aleluia Eu sou teu E tu és meu Jesus Meus momentos E os dias meus Meu respirar E o meu viver Que sejam todos Pra ti Ó Deus Ó Deus Ó Deus Ó Deus Eis-me aqui Rendido estou Ó Deus Ó Deus Eu sou teu E tu és meu Ó Deus Eu sou teu E tu és meu E tu és meu Ó Deus Ó Deus Adoro o nome dele Ó Deus Ó Deus Ó Deus Ó Deus A minha vida Minha vida A ti Senhor Rendido a ti Estou E pra sempre Cantarei Faz em mim O teu querer Minha vida Dou a ti Senhor Rendido a ti Estou Se renda aos pés Ele nessa noite Eu sou teu E tu és meu Minha vida Dou a ti Senhor Rendido a ti Estou E pra sempre E pra sempre Cantarei Faz em mim O teu querer Minha vida Dou a ti Senhor A ti Senhor Rendido a ti Estou E pra sempre Cantarei Faz em mim O teu querer O teu querer Minha vida Dou a ti Senhor A ti Senhor Rendido a ti Estou E pra sempre Cantarei Faz em mim Faz em mim O teu querer Minha vida Minha vida Minha vida Dou a ti Senhor Estou Rendido a ti Estou Rendido a ti Estou E pra sempre Cantarei Faz em mim Faz em mim Faz em mim O teu querer É É No teu chão É 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 Aleluia! Olha para o céu e nas estrelas ver o Teu poder Poder que já enxerguei Aleluia! Levando para viver as Tuas promessas E andar de novo em Teu glorioso poder Tenho sede, quero mais de Ti, Senhor Aleluia! Olha para o céu e nas estrelas ver o Teu poder Poder que já enxerguei Aleluia! Levando para viver as Tuas promessas E andar de novo em Teu glorioso mover Tenho sede, quero mais de Ti, Senhor Tenho sede, quero mais de Ti, Senhor Manda a Tua nuvem e traz Tua chuva Chuva, chuva que cura e faz renascer Faz meu deserto jardim de milagres Pra que a Tua colheita eu possa viver Vai chover Manda a Tua nuvem e traz Tua chuva Manda a Tua nuvem e traz Tua chuva Manda a Tua nuvem e traz Tua chuva Chuva que cura e faz renascer Faz meu deserto jardim de milagres Pra que a Tua colheita eu possa viver Vai chover Vai chover Vai chover Manda a Tua nuvem e traz Tua chuva Manda a Tua nuvem e traz Tua chuva Chuva que cura e faz renascer Faz meu deserto jardim de milagres Faz meu deserto jardim de milagres Pra que a Tua colheita eu possa viver Manda a Tua nuvem e traz Tua chuva Manda a Tua nuvem e traz Tua chuva Chuva que cura e faz renascer Faz meu deserto jardim de milagres Faz meu deserto jardim de milagres Pra que a Tua colheita eu possa viver Faz chover Faz chover Com poder Com poder Com poder Amém 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 Amém. 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 Além de estar aqui e atrás, verei Paulo e João, aquele que viu a cidade. Verei os quatro seres viventes Os vinte e quatro anciãos Assentado às rodas do correio E o coração vai cantar assim Santo, santo, Elohim Glória ao Deus de toda a criação Cantam anjos, cantam querubins Cantam anjos, cantam ser a mim E a igreja vai cantar assim Santo, santo, santo Deus é poderoso e santo Santo, santo, santo Deus é poderoso e santo Deus é poderoso e santo Aleluia 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 Verei os quatro seres viventes Os vinte e quatro anciãos Assentado às rodas do correio E o coral vai cantar assim Santo, santo, Elohim Glória ao Deus de toda a criação Glória ao Deus de toda a criação Cantar a canção, cantam querubins Cantam anjos, cantam ser a mim E a igreja vai cantar a mim Santo é santo Santo é santo Deus é poderoso e santo Santo é santo Deus é poderoso e santo Ele é santo Deus é poderoso e santo Ele é santo, 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 santo Ele é santo, 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 santo Ele é santo, 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 santo Ele é santo, santo, santo Ele é santo, 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 santo Ele é santo, 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 santo Glória Santo está presente Glória Glória, glória, glória Glória a Deus Todos os que vão participar do Brasil São os que estão aqui Todos os que vão participar do Brasil Muito bem Enquanto isso, vocês abram Vossas Bíblias Na fase do apontar o Pau E os Romanos Capítulo do Número Oito Nós vamos participar Amém dos versos E todos nós Estou comendo Vossas Bíblias Agradecimentos 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 Entram Agradecimentos 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 Porque ele declarou Não vivo mais eu Mas Cristo vive também É aqui que está O X da questão Nós estamos vivendo para nós Ou nós estamos deixando Cristo viver em nós Porque ainda que Nós venhamos a tombar Esse corpo Venha a tombar Mas se estamos em Cristo Nós não estamos mortos Pelo que possa falar com Deus Nós dormimos no Senhor E aguardamos um dia glorioso Quando ele há de voltar E ao soar da prometa Está escrito Os mortos ressuscitarão primeiro Aqueles que tomiram Cristo Ressuscitarão primeiro E aqueles que assumiram o vírus Serão transformados Receberão o corpo glorioso Mas como estamos vivendo Em meio a essa situação E aí Nós vamos ver que Precisamos Modificarmos As obras do corpo Modificar as obras do corpo Quais as obras do corpo? Pensamento O que falamos O que falamos E o que procedemos Ainda que venha A preocupação Com o momento difícil Que nós estamos vivendo Porque somos seres humanos Estamos sujeitos Mas é aqui que entra Aquela luta constante Que está escrito Que é a luta da carne Contra o Espírito E aqui Não é o Espírito Com o Emmanuel Não É a luta da carne Contra o Espírito Com o Emmanuel É a luta da minha carne Contra o meu Espírito Porque o meu Espírito Quer Deus E a minha carne Quer o chão Então precisamos De ter convicção De que estamos em Cristo E Cristo está em nós Para que no momento Do temor Do temor Da morte terrena Não sublante A nossa esperança Gloriosa De vida eterna Em Cristo nos juros Porque vai dizer Que todos Os que são guiados Pelo Espírito De Deus Esses São os filhos De Deus Doutor Eu disse aqui Num culto de ensinamento Porque muitas vezes Ele está por um lado A gente ouve isso De alguém Que nem conhece Cristo Não pegou a sua vida E as vezes Quando Está passando Por alguma dificuldade Alguma necessidade Então Quer clamar Mas eu também Sou filho de Deus Filho de Deus Aí me reporta Aquele momento Em que Jesus Está reunido Numa casa A casa está cheia Alguém chega Perto dele E me diz Mestre Mestre A tua mãe E os teus irmãos Estão aí E ele vai dizer A minha mãe E os meus irmãos São todos aqueles Que fazem a vontade Do meu pai Porque todos os que são guiados Aqui pelo Espírito de Deus Esses são os filhos de Deus E o Espírito de Deus É que nos guia A vitória O Espírito de Deus É que nos leva A enfrentarmos Essa batalha interna Da carne Com o Espírito Porque o nosso Espírito Se acumuliza Diante das dificuldades Diante das aflições Diante das percebições Mas o Espírito de Deus Fortalece o nosso Espírito Porque está escrito Que o Espírito de Deus Se comunica Com o nosso Espírito E assim Nós vamos viver De vitória Em vitória Para a glória de Deus Porque não recebemos O Espírito de escravidão Versículo 15 Para outra vez Estamos em temor E aqui não é temor de Deus É medo mesmo No original Aqui é medo Nós não recebemos Espírito de escravidão Para vivermos Com esse medo Com tanto medo Que nos distanciamos Daquele que pode Nos guardar E nos enviar Mas amados Nós recebemos O Espírito Através da adoção De filhos Através da adoção Que foi Clavada Foi sacramentada Lá no Calvário Quando Jesus O nosso Salvador Dependurado Agonizante Ele vai Bratar Está tudo Consumado Naquele Ato de dizer Está consumado Naquele ato Nós estávamos Nos tornando Filhos de Deus Com a adoção Acertando A palavra Do sacrifício De Deus E por isso Quando nos sobrevêm É temor Quando nos sobrevêm Esse temor Medo Das situações Das dificuldades Dos problemas Das doenças E até mesmo Da morte Quando nos sobrevêm Nós precisamos Clamar Ah papai Ah papai Ah papai Ah papai Vai ter esse temor Vamos lá E nós Sintamos A confiança E a presença De Deus Nos nossos Alianças Aleluia Eu passei A muitos De vocês Aí Vocês viram Testemunho Da minha tia Doralice Lá em Belém 86 anos Já tinha passado Por outra dificuldade Que eu também Dei o testemunho Aqui Quando Ela enfrentou Uma situação Tão difícil Que lá Na enfermaria Na UTI O médico Decidiu Desligar os aparelhos Dela E mandou Pediu aos enfermeiros Retirem ela Da enfermaria Porque Ela não tem Mais solução Para ela E alguém Está esperando Um lugar Na UTI Para ser Atendido E tiraram Ela Iam tirar Ela Da UTI Na manhã Porque o médico Que passou Foi a noite Iam deixar A noite E de manhã Transferi-la Para um quarto Para guardar A morte Mas Naquela noite Ela Pediu Ela orou Disse ao Senhor Senhor Eles estão dizendo Que vão me tirar daqui Porque para mim Não tem mais solução Mas o Senhor É o meu Pai Mas se o Senhor Quisesse Ter me levado Eu estava Preparada Também E agora A Covid Pegou ela E ela falou Não vou E passando mal Passando mal E passando mal A filha Foi para a escola Dominical No domingo de manhã Falou O pastor O estado Que estava Ela O pastor Porou por ela Ungiu Foi embora Naquela noite Daquele domingo Ela está Deitada Na caminha Dela No quarto Quando Ela sentiu Que entrou Alguém A fez levantar E se sentar Numa cadeira No quarto Colocou a mão Sobre a sua cabeça E ali Sentada Naquela Cadeira Ela sentiu Coriza Começaram Descer Pelo nariz Ela pega Um rolo De papel Higiênico E vai Enxugando E vai Enxugando E jogando Aquele papel No cesto Encheu O cesto De papel Quando aquilo Parou Tinha desaparecido Aquela agonia Na cabeça Toda dor No corpo Tinha desaparecido Está curada Está curada Para a glória De Deus Oh amados Nós não recebemos Mais Nós não temos Mais O espírito Da escravidão Do pecado Da morte Sabe porquê Sabe porquê Porque nós recebemos Já o espírito De adoção De filhos De Deus E podemos Clamar Abba Pai Abba Pai E seremos Mais que vencedores Por Cristo Jesus Boa noite Para participarmos Do corpo E do sangue Do Senhor Representados No pão partido Representado No cálice Que você acabou De receber E esse simbolismo Ele nos leva A garantia De mais uma promessa Do Senhor Quando ele disse Eu vim E eu vim Para que vocês Tenham vida E vida Em abundância Tenham vida E vida Em abundância Tenham vida E vida Tenham uma promessa De Deus Para tua casa Tenham uma promessa De Deus Para tua família Você que está Através da live Talvez você tenha Alguém Dentro de casa Algum familiar Algum parente Você tenha Alguém Que está Numa situação Difícil Mas creia Nesta noite Se tiver Jesus Cristo Na sua vida A tua vida Está guardada Em Deus Por Cristo Jesus Está guardada Em Deus Por Cristo Jesus É tão Somente Crer Nessa palavra É crer Nessa palavra Coloque-se de pé Pegue o seu cálice Seu kit Separei o pão eu vou fazer a leitura e a seguir a consagração porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse tomai e comei isso é o meu corpo que é partido por vós fazei isso em memória de mim quando no evangelho escrito por João lá no capítulo 6 ele vai dizer que aqueles que não comerem da sua carne não tem parte com ele e isso bem antes da crucificação eles ficaram sem compreender isso hoje eu e você nós compreendemos isso esse pão que está nas suas mãos é pão nós não pregamos não ensinamos porque não cremos na doutrina da transubstanciação como alguém prega que após a oração o pão transforma no corpo de Cristo não não senhores mas quando nós damos graças ele passa a representar o corpo do Senhor é o símbolo do corpo do Senhor que foi imolado por nós lá no Calvário e quando ele disse eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância o alimento para a nossa vida espiritual a sua palavra porque ele é a palavra viva ele é o verbo vivo o verbo é a palavra o verbo era Deus o verbo estava com Deus e o verbo é Deus ele é o verbo a palavra e quando nós tomamos este símbolo através do pão e o ingerimos estamos nos alimentando da palavra que nos traz vida bondoso Deus e eterno Pai Celestial graças damos neste momento Senhor por este pão partido que representa que simboliza o corpo de nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo que foi imolado ali na cruz do Calvário para remissão dos nossos pecados para Senhor nos dar vida e vida em abundância porque o pão alimenta a palavra alimenta a palavra alimenta Senhor e nesta noite nós damos graças por este pão que vamos participar agora Pai Senhor por isso abençoa cada crente aqui presente na igreja na tua casa chamada casa de oração cada crente nos seus lares de posse deste pão partido que é símbolo do corpo de Cristo que agora vamos participar Senhor que haja nesta noite Senhor amado um despertar um avivamento Senhor que haja uma comunhão com os céus e com os irmãos para que sejamos ó Pai fortalecidos na nossa caminhada cristã na nossa vida espiritual pelo que te damos graças em nome de Jesus amém Senhor amém retire o pão e aguarde um momento porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite que foi traído ele tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse Tomai comei isto é meu corpo que é partido por vós fazer isto em memória de mim comemos todos juntos aleluia 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 glória Houve um que morreu Por meus crimes na cruz Ainda indigno e vivo como sou Sou feliz pois seu sangue verteu meu Jesus E com este meus crimes lavou Meus pecados levou na cruz onde morreu O sublime e meigo Jesus Os desprezos sofreu A minha alma salvou E mudou minhas trevas em luz Ele é eterno e amável Não há outro igual Pois converte o infiel coração E por essa paciência e amor divinal Estou livre da condenação Meus pecados levou na cruz onde morreu O sublime e meigo Jesus Os desprezos sofreu A minha alma salvou E mudou minhas trevas em luz De pé Abra já Se não abriu Abra o lacre do seu cálice Aleluia Aleluias Deite o conarras ter ganaias O Espírito de Deus Aleluias Semelhantemente também depois de cear Tomou o cálice Dizendo Este cálice É o novo testamento no meu sangue Fazer isso todas as vezes que beber Em memória de mim Bondoso Deus E eterno Pai Celestial Temos participado do pão partido Que simboliza o corpo do Senhor Imolado por nós E agora Senhor Damos graças Também por este cálice Cálice este Que o Senhor definiu como a nova aliança O novo conserto O novo testamento No sangue de Jesus Sangue este vertido na cruz do Calvário Para remissão dos nossos pecados E não somente dos nossos Mas de tantos quantos Crerem na Tua Aceitarem a Jesus Cristo Como o único E suficiente Salvador Senhor querido Damos graças por esse cálice Neste momento E vamos tomá-lo Senhor Cumprindo assim esta ordenança Senhor Para que possamos Ó Pai Sermos cheios de vida De vida espiritual Para nossa caminhada cristã Senhor Neste tempo presente Em que a Tua igreja Está enfrentando tantas e tantas adversidades Mas Senhor Pela Tua Palavra Pelas Tuas promessas Senhor Amado E em comunhão Senhor Com os céus Em comunhão com os irmãos A igreja vai marchando Ela vai marchando Ela vai marchando Ela vai marchando Até a vitória final Por isso Pai Damos graças Por esse cálice Que mais uma vez Senhor Amado Nos reunimos Para celebrarmos Senhor E relembrarmos A morte de Jesus Até que venha Pelo que damos graças Em nome de Jesus Amém Senhor Amém E semelhantemente Também depois de ser Tomou o cálice Dizendo Esse cálice É o novo testamento No meu sangue Fazer isso Todas as vezes Que beber Em memória de mim Porque todas as vezes Que comer Dizeste pão E beber Dizeste cálice Anunciais a morte Do Senhor Até que venha Bebam todos Trinta e nove Vamos juntos Bendito 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 seja o Cordeiro Que na cruz Que na cruz Por nós Ele verteu Ele verteu Eis Mais alvo que a neve Mais alvo que a neve Sere Quão espinhosa Coroa Que Jesus Por nós Suportou Oh quão profunda As as achangas Que nos provam Quanto Ele amou Eis nessas chagas Por ele Exato Para o maior pecador Pois que é mais alvo que a neve O Teu sangue nos torna Senhor Alvo mais que a neve 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 serei se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz tu não somente perdoas purificas também ó Jesus sim de todo pecado que maravilhas de amor pois que mais salvo que a neve o teu sangue nos torna Senhor de pé algo mais que a neve algo mais que a neve algo mais que a neve serei serei alvo mais que a neve alvo mais que a neve alvo mais que a neve serei aleluia aleluia vai adorando aproveite para adorar aproveite para adorar aproveite para adorar aproveite para adorar salvo que a neve serei alvo que a neve o aleluia 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 que a neve e am que a neve Está o tempo De chamar-vos para a minha glória Diz o Senhor Muitos estão deixando O verdadeiro temor Para temer algo Algo que está sob o meu controle A hora que eu disser Basta, basta Neite o conerga núbrias Mas eis que vos digo Nesta noite As minhas mãos estão estendidas Sobre este lugar Eu ainda ouço As orações deste lugar Ainda sou Deus Para cumprir as minhas promessas Sobre este lugar Eis que vos digo Que ainda levantarei muitos aqui Ainda prepararei muitos aqui Mas eu vos digo Igreja Igreja Preparai veredas Preparai caminhos Porque a minha vinda Está próxima Assim diz o Senhor Aleluia Aleluia Ainda que seja É a dor Que me honra a ti Se eu sempre te tocar Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar Meu Deus de ti Andando triste aqui Andando triste aqui Na solidão Paz e descanso a mim Teus braços dão Nas trevas vou sonhar Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar Meu Deus de ti Minha alma cantará A ti Senhor E em me teu alçará Padrão de amor Eu sempre em te rogar Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar Meu Deus de ti E quando Cristo enfim Me vier chamar Nos céus com serafis Irei morar Se então me alegrarei Perto de ti Meu rei Perto de ti Meu rei Meu Deus de ti Glórias Glórias Eu quero louvar a Deus Pela vida de cada um dos irmãos Que juntos participamos aqui no templo E também com cada família Que através da live Também participou conosco Desse momento precioso Na presença de Deus Lembrando que amanhã Nós temos aqui A nossa escola bíblica dominical Também já pode ser presencial Com jovens e adultos As crianças e adolescentes Os juniores Por enquanto Só através do canal AD Cidade Com Bico Oficial Que as suas aulas são gravadas Então nós teremos A nossa escola bíblica Presencial Conto com a presença dos irmãos E amanhã nós teremos aqui também A reunião Com as lideranças De departamentos Para nós Ajustarmos algumas coisas Que precisarem Ajustadas E também Nós definirmos Alguns trabalhos Que nós devemos desenvolver Daqui pra frente Amém queridos Eu quero desejar a todos Uma noite de paz Um repouso tranquilo E que amanhã Nós possamos estar de volta aqui Para adorarmos a Deus Eu quero pedir Pastor Oraço Vaz Estar orando E agradecendo a Deus Por essa reunião Meus irmãos A paz do Senhor Querido e eterno Deus No nome do teu filho Jesus Cristo Senhor Somos gratos Senhor Pela oportunidade Que tivemos Nesta noite Na tua presença Senhor Que o Senhor Possa nos despedir Em paz Senhor E continuar conosco Nesta jornada Senhor Porque até aqui O Senhor Tenha a bênção O milagre Senhor Pai Deus Tu és fiel No céu e na terra Pai Esta é a minha oração Em prol da tua igreja Da vida de cada um de nós Da tua presença Nós te agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Lembrando também Que a noite Nosso grande culto De missões Nós estamos Um tanto quanto Tolhidos da liberdade De evangelismo Né Mas de qualquer forma Continuemos atento a isso Tem várias formas De nós evangelizarmos Né Trazer alguém Para estar participando Do culto Deus pode operar Um milagre Que o maior milagre Que pode acontecer Na vida do ser humano É receber Jesus Como seu salvador Então se possível Façamos isso Amém E quarenta e cinco Estaremos dando Início aos cultos Que diremos Pois a essas coisas Se Deus é por nós Tudo posso E a vitória é nossa Que a graça Do nosso Senhor E salvador Nosso Pai Celestial Que a comunhão E as doces consolações Do Santo Espírito Seja sobre todo O povo de Deus E assim permaneça Hoje e sempre Todos dizem Amém Aguarda um minutinho Só para encerrar a gravação E nós então Já saímos aqui Tranquilamente Tem que ser pela porta lateral Né Observando as restrições Amém